Oi, tá vendo? Pensa que é brincadeira Essa daqui mesmo, cadê você? Tá grávida essa aqui Essa tá grávida, essa aqui é a irmã dessa daqui Essa aqui é a irmã dessa daqui Essa aqui vai ou não vai, ela rouba minhas bolsas de pão Ela é a doninha, viu? Rouba minhas bolsas de pão de manhã, deixa eu se tomar café Pega e seca tristeza na carreira, olha pra grota Tem essa, essas duas e tem mais cinco que estão lá fora Cinco estão grávida Quero ver daqui a gente botar tanto cachorro Já tá demais, a conta já ultrapassou, agora pronto Senão É É assim mesmo Isso eu tenho que sem morar, sem legar E o pior nem nada, que ninguém quer esse cachorro Porque é tudo vira lata Aí ninguém quer, isso eu vou tudo pra mim O que é que eu vou fazer? Sinceramente Eu não sei Aqui não existe um órgão pra vir pegar A não ser que eu faça uma denúncia anônima Eu digo que tem um vizinho que tá maltratando os cachorros Aí ele vem Eu pego os cachorros, pega ele e leva preso É, e os cachorros ficam Tô lascado de todo jeito Tem jeito não, né? Se ele pegasse pelo menos os cachorros animais Mas pega eu Que maltratando de animal é crime, viu? Fique sabendo Tô Tô muito Tô